Música Tatiana, qual a importância para a senhora em participar das ministrações realizadas pela Bispa Cléo? Olha, Pastor Diego, eu costumo dizer que é de suma importância, é prioridade na vida da gente, né? É ouvir a palavra, é pegar o direcionamento, obedecer, colocar em prática E é um grande norte, assim, é definição de tudo, eu acredito, essas palavras, sabe? O que sai desse altar, porque assim, você vem de outros lugares, é ser ensinado de uma forma E aqui a coisa é muito clara, é muito simples, assim, é como dois e dois, sabe? É que nós é que complicamos tudo, né? É muito claro, não tem como, é uma coisa que não tem como fugir, sabe? Se você se atentar, se você praticar, se você obedecer, não tem como não funcionar É muito simples, é uma conta de dois mais dois que dá quatro, o resultado vai ser sempre quatro Porque assim, não tem o que se mudar, assim, obedecer é a junção, né? É vir, ouvir, absorver e praticar A senhora mora longe da igreja E mesmo assim, acorda Quando vem mesmo, acorda muito cedo E quando vem, após o trabalho Há um desafio, porque a senhora atravessa a cidade de São Paulo Pra estar nas reuniões, não é isso? É isso, eu atravesso a cidade Mesmo quando eu tô em casa Aos finais de semana, atravesso a cidade E durante a semana É desafiador, assim, é desesperador Porque eu fico agoniada Que eu não gosto de chegar atrasada Eu não gosto de chegar no meio do culto E tenho que atravessar a cidade Não tenho o que se fazer Então é bem desafiador, assim A senhora tem rompido com esses obstáculos Absorvendo esse espírito, essa direção Porque isso tem levado a senhora a viver definições em Deus, não é isso? É isso, é isso É assim, ó, é não olhar pra nada, pastor Que se olhar, porque assim, ó De carro você fica no meio do mar de caos, no trânsito E de metrô e de trem é uma loucura Porque é o horário de pico Então, assim, é não olhar pra nada É não olhar pra Deus, focar e chegar É o que, eu sempre, eu não paro pra pensar no que eu faço Porque se eu parar pra raciocinar Pra racionalizar as coisas Eu não vou fazer Então eu prefiro não olhar e chegar Essa atitude tem proporcionado vitórias Tem sim, não, não há o que se falar assim Isso é uma coisa que não tem que contestar É uma coisa que tem que se fazer E que o resultado é fato Isso é, é como eu já falei agora É dois e dois e quatro É resultado, é vitória Tem muita luta O dia a dia não é fácil Porque colocar em prática Você se negar é muito complicado Muito, principalmente uma pessoa que tem um temperamento como o meu Eu tô buscando a Deus Isso que é a nova meta da minha vida É esse, é mudar meu temperamento Arrancar tudo que precisa ser arrancado Porque, assim, ó Quando você tem um temperamento difícil, ruim Quando você começa a se lançar em Deus Deus começa a arrancar as coisas Você começa a visualizar O quão é ruim determinadas coisas Determinadas atitudes Então, assim, se você não se predispor Se você não se... Não arrancar, não se desdobrar Não sai, pastor Então, assim, é uma coisa que você tem que querer muito Então, eu tô determinada Essa é a nova meta da minha vida Uns tem como meta outras coisas Eu tenho mudado meu temperamento Esse é meu foco agora Deus abençoa a vida profissional É, abençoa muito Foi um grande ano Foi um ano de muita luta Muita, muita, muita luta diária Eu enxugo gelo Porque eu tô no meio de mar de corrupção, assim Mas eu sempre vejo a mão de Deus Em cada situação Em cada desdobramento Em cada desfecho Eu vejo Deus ali me mostrando Que vale a pena eu não ceder Vale a pena eu não me dobrar Pra determinadas propostas Pra determinadas coisas Quem trabalha com dinheiro público Sabe do que eu tô falando Então, assim É uma coisa que eu sempre vejo Deus Nitidamente em tudo No desfecho das coisas A senhora contava em um outro testemunho Que a senhora chegou em São Paulo Em uma condição ruim Triste Hoje quem vê a senhora A Tatiana feliz Abençoada Motivada Com essa disposição Pra vir buscar a Deus Não sabe o que a senhora passou Como a senhora chegou Dentro do Ministério Mudança de vida Não é isso? Sim Foi uma grande mudança Pastor Assim Eu costumo dizer Que foi um divisor de águas A partir do momento Que eu passei pela aquela porta Muita coisa na minha vida Assim Eu não era uma pessoa continuista Eu aprendi aqui Eu valorizava algumas coisas Que não tinham importância nenhuma Eu entendi aqui Então, assim A mudança ocorreu Não é porque Ai, porque Ai, da noite pro dia Não É porque eu vim aqui Porque eu ouvi Porque eu me predispus a aprender Porque Muitas vezes nós ouvimos Mas não colocamos em prática E acaba passando desapercebido Igual às vezes a pessoa fala assim Ai, tal coisa não chegou pra mim Ó, pastor Eu acho impossível As coisas não acontecerem Se você colocar diante de Deus Assim, ó Senhor, é a tua vontade Eu quero isso É a tua vontade Ó Deus Ele Ele se dá tudo Deixa bem claro pra você O que ele tá esperando de você Esperando com que você faça Você faz Se for da vontade de Deus É impossível, pastor É impossível Eu falo por experiência própria Porque aonde eu trabalho É humanamente impossível Eu fazer as coisas que eu faço Eu ocupar o cargo que eu tenho hoje Eu direcionar as pessoas que eu direciono Eu ordenar as pessoas que eu ordeno Porque assim Todos os diretores do hospital Até o superintendente do hospital Ele me consulta Pra tomar determinadas decisões Então assim Lá No meio desse mar de corrupção No meio de gente que Não teme a Deus É impossível Então assim Eu vejo a mão de Deus Em tudo Na minha vida Em tudo Em tudo O que o Ministério Mudança de Vida Representa pra senhora? Ai, tudo, pastor Tudo É uma grande história Eu costumo dizer Que existe um divisor de águas aí A minha história mudou Eu aprendi a buscar Deus de verdade Eu aprendi que não é movimento É fé, obediência É temor Aprendi a me olhar A me enxergar Porque eu não me conhecia Já pensou? Com 35 anos de vida 36 não se conhecer Foi aqui Eu passei a tomar ciência Ter consciência Daquilo que eu era Daquilo que eu sou Sabe? Daquilo que eu precisava arrancar da minha vida Daquilo que eu ainda preciso tirar da minha vida Então é gradativo, né? É devagarinho ali Sempre constante E chegar no resultado Feliz Feliz, graças